E agora, no momento edificante sobre a rocha, nós acolhemos a participação da Carmen, lá do setor Guanabara. A Carmen pergunta assim, quando começou o Carnaval no Brasil? Carmen, o Brasil realmente é famoso pelo Carnaval, o mundo inteiro observa aqueles desfiles, aquelas escolas de samba fantásticas. É engraçado que o Brasil todo leva fama, mas aquilo é mesmo no Rio de Janeiro e São Paulo, um pouco menos, mas essa cultura da escola de samba. Mas para todo lado a gente vê essa alegria e tem tantas coisas inusitadas no Brasil. No Brasil, a festa, que é conhecida como Grito de Carnaval, antigamente eram promovidos nos clubes como festas pré-carnavalescas, com este nome. Nessas festas, as pessoas iam fantasiadas, cantavam, dançavam ao som de marchinhas de carnaval. Em 1855, houve aquele que foi considerado o primeiro desfile de carnaval. Uma comissão de intelectuais formou um bloco chamado Congresso das Sumidades Carnavalescas. Até o nome é interessante, né? Congresso das Sumidades Carnavalescas. Os participantes foram até o Palácio de São Cristóvão pedir para que a família real assistisse ao desfile. Dom Pedro II aceitou o convite. A polícia do Rio de Janeiro autorizou o desfile de bloco pelas ruas em 1889. Olha que interessante. E aí começou essa cultura do desfile, do fantasiar-se e tudo mais. E você pode aprofundar no livro História das Festas e Crenças, na página 235. Vamos agora rezar e pedir a intercessão de Maria, a Magnífica. Rezemos. Sua misericórdia se estende de geração em geração, sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Amém.